O desespero do meu travesseiro virou pesadelo, tem seu cheiro lá O meu espelho me chamou de feio, gelado, chuveiro, tá sem funcionar Meu guarda-roupa quebrou a porta, minha geladeira não tá cheia, não As minhas roupas me ignoram, mas se tu precisar voltar a luz vai tá acesa Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta, sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta, sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar, me degrada pra te agradar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão, depois bota a boca, ela gosta que nós é vida E lembra daquela mina bandida, fui nela, dizia que era sua amiga, é conversa Falava o tempo todo que era melhor que você Hoje nós tá cheio de mulher A revoada começou Depois que tudo isso acaba, eu fico no caô Eu lembro daquela mandraka, me chamando de amor Ela sentava sem caô Na minha pica, meu amor Ela sentava sem caô Na minha pica, meu amor Fecha, fecha, fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Pra mim tanto faz, se eu tenho ou não tenho ela aqui Prometi jamais, sofrer de amor, vou ser feliz Quanto tempo que eu não saio pra zoar Mas agora, tem baile, eu vou tá lá Vivendo várias, conhecendo E se me encontrar, já sei que tá sabendo Vivendo várias, conhecendo E se me encontrar, já sei que tá sabendo Que eu tô firmão, longe de estresse Fugindo do caô, caindo pro jet Que eu tô firmão, longe de estresse Blindado de fé, caindo pro jet Eu quebrei a cara em uma relação Sei da importância de se confiar O peito calejado e a decepção De se apaixonar Meu voto de confiança deixei na Ciroc Vários bailes, vários combos, eu dei vários gole Mas sempre que eu trombo, ela ainda entra em choque Sinto falta da sua cara e causo hipnose Minha boca é tipo sol e sua boca é tipo a lua No eclipse do amor, a minha boca beija sua Então vem me visitar Minha porta não tá trancada Meu colo sente saudade da sua sentada Abre a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, câmera lenta Sei que tu gosta, mano, eu sei que tá aguenta Ela aguenta Abre a porta, apaga a luz, se concentra e senta Se que ela gosta, mano, eu sei que ela aguenta Se que ela gosta, mano, eu sei que ela aguenta Se que ela aguenta Eu tenho dó do lençol Que nunca fica esticado na cama Eu tenho dó do pedredom Que sempre tá no chão Sete dias da semana Coitado do travesseiro Não consegue dormir com tanta mordida E o pé da cama tá com gesso Quebrou em mil pedaços com essa rotina Vai Eu até desisti de arrumar a minha cama Acho que agora eu vou levar elas pro chão Nem King está aqui, quando mexe o outro não sente Tá aguentando, desce e sobe de bundão Desce e sobe de bundão Desce e sobe de bundão Quebrar a cama é fácil, quero ver quebrar o chão Desce e sobe de bundão Desce e sobe de bundão Quebrar a cama é fácil, quero ver quebrar o chão Então fecha a porta Apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Então fecha a porta Apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Vai sentando e não para Subindo e não para Descendo e não para Vai sentando e não para Subindo e não para Descendo e não para Vai sentando e não para Subindo e não para Descendo e não para Vai sentando e não para Subindo e não para Descendo e não para Não se compara Ela sente de estrava Ela prepara o se compara Ela sente de estrava Ela prepara o se compara Ela sente de estrava Ela prepara o carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca Ela gosta que nós é vida louca Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca Ela gosta que nós é vida louca Minha menina me olha e me dá a mão Não, não vou deixar você mais ir embora Eu sei que você curte o malandrão Então eu tô aqui, vem logo me namorar Você sabia que era o meu sonho Vem debochada me deixou partir Te conheci lá no bairro Te conheci lá no bailão do morro Agora que eu não quero tá afim Tô de meia roda Com a bandida na minha garupa Tô de meia roda Com a bandida na minha garupa Tô de meia roda Com a bandida na minha garupa Feche a porta Apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Meia roda, puta Meia roda, puta Tô de meia roda Tchau, tchau.